Bom dia, bom dia pessoal, vamos lá encerrar nossa semana, nosso mês na verdade, hoje 31 do sete, vamos fechar aí nosso mês com chave de ouro aí, vamos lá, bom dia a todos, em nome da Secretaria de Esportes, agradecer a vocês aí, por ter acompanhado ao longo desse mês, né, todos os dias, agradecer e esse momento é o que a gente pode levar para vocês aí um pouquinho de distração, um pouquinho de saúde, um pouquinho de qualidade de vida. Hoje a aula é voltada mais para os adultos, né, mas nada impede que todos possam fazer, ok? Como de costume, eu divido as aulas em três fases, depois a gente faz uma fase aeróbica e depois uma fase localizada, tá, tem umas dicas aí, exercícios bem simples para que vocês possam, né, fazer durante, ao longo da semana, três vezes na semana, exercício bem simples para que todos possam fazer, como eu disse, ok? Vamos começar então, tem todo mundo aí, tranquilo, deu para ouvir, tá dando para ouvir legal, som, imagem tá legal, pessoal? Vamos lá? Vamos lá pessoal, joga o braço lá em cima, né? Levanta a ponta, vai, 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aí, beleza, tranquilo, joga lá na frente e alonga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza, tranquilo? Vamos lá? Vamos alongar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para o outro lado, alonga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, aí, beleza, solta, soltou, solta aqui, ó, solta um pouquinho, solta um pouquinho, abre a perna um pouquinho, lá embaixo, alonga, quem não conseguir levar lá no pé, leva aqui no joelho, na canela, quem conseguir leva lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sete Oito Nove Solta Lembrando que essa fase do alongamento aí, pessoal, não tem restrição não, tá? Todos podem fazer, ok? A parte que a gente vai fazer aeróbica Aí sim, quem tiver dor, aí evita, né? Vamos ter consciência aí, ok? Vamos lá Junta a perna, solta lá embaixo, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aí, levantou, beleza? Um pé só agora, vamos lá Equilíbrio, vai Um Olha lá na frente, um ponto fixo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove O outro lado agora, alonga, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Beleza Tranquilo? Tá dando pra fazer legal? Vamos lá? Ó Estica o braço aqui na frente, os dois Vamos lá Solta aqui, ó Um Vamos Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Aí Tá tranquilo? Vamos lá? Aqui em cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez O outro lado, alonga, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Alongamento A gente terminou Tranquilo? Lembrando, pessoal A garrafinha, tá? Uma aguinha aí A gente hidratando E quando a gente Dá aquela hidratada A gente vai providenciar aí, pessoal Dois pesos Zinhos aí de vocês Pode ser Um quilo de alimento, tá? Eu vou usar aqui, ó Uma garrafinha aqui Ok? Como peso, tá? Vocês podem usar garrafa pet Pode usar com água Pra ficar muito pesado Pode usar sem água Ok? E a gente vai precisar Também De um colchonetezinho Um tapete Só pra gente No finalzinho A gente vai fazer Uns três exercícios Aqui no solo Só pra finalizar Ok? Vai lá Pega lá Dá uma pausazinha De Uns dez Vinte segundos Aí pra vocês pegarem O pezinho de vocês Tranquilo? Pegou aí? Vamos lá Todo mundo com o pezinho aí A gente vai começar Uma elevação lateral A gente vai fazer elevação Contrai bem o abdômen Coluna retinha A gente vai levar Até aqui, ó Na altura do ombro Ok? Vamos lá Vamos lá Atenção Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Vamos Vamos Força Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Aí Tranquilo? Deu pra fazer? Beleza? Respira Vamos lá Agora 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 a gente vai fazer A mesma coisa Fez a base aqui Contrai o abdômen Coluna retinha A gente vai fazer uma elevação frontal Também na altura Na altura do ombro Ok? Vamos lá Vamos Força Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Força Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Aí Descansa Tá tranquilo? Bota peso aí, gente Vamos lá Respira Aquela pausazinha Pra gente dar uma Respirada Vamos lá Contrai o abdômen Coluna certinha Agora a gente vai jogar os dois braços lá na frente E vai abrindo Ok? Tranquilo? Vamos lá Jogou? Vamos lá Força, vai Tem aluno aí? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Força Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Aí Tranquilo, né? Toma Bem tranquilinha a aula Aqui é pra todo mundo fazer Entendeu? A gente faz Tenta fazer o mais simples possível Pra que todos vocês aí possam fazer Ok? Vamos Vamos continuar com o pézinho Com o nosso peso Agora a gente vai fazer bíceps, tá? Mesma coisa Abdômen contraído Coluna retinha Juntou Aqui, ó Importante que o cotovelo Ficar aqui, ó Na linha da cintura Paradinho, tá? Só aqui, ó Beleza? Vamos lá? Força, gente Vamos lá Um Dois Se quiser fazer o alternado Também pode fazer Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Oito Para não Vai lá Cinco Quatro Três Dois E um Aí Tranquilo? Bem tranquilo, né, turma? Vamos lá Agora A gente vai fazer um outro exercício Que é o tríceps A gente vai pegar aqui atrás Vamos jogar o peso aqui atrás E vai levantar Ok? Quem tiver Mais acostumado a fazer Você pode inclinar o corpo Um pouquinho Faz a base Inclina o corpo um pouquinho Para frente Aí joga o braço lá na frente Também é legal Ok? Vamos lá? Vamos lá Força, hein? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um E aí? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Essa fase aí A gente terminou E a gente vai fazer Repetir essa fase toda aí Ok? Respira Toma aquela água Tá fácil? Tá tranquilo? Tem recado aí? Faça Se você quiser deixar pergunta aí Pessoal Alguma dúvida Façam aí E logo após a aula Eu respondo todo mundo Lembrando que essas lives Ficam gravadas Então Qualquer momento Você pode fazer aí Não deu pra fazer agora? Tá no trabalho? Tá por um tempinho aí? Faça depois, ok? Vamos lá? Segunda fase? De novo, hein? Elevação Lateral Vamos lá Contrai o abdômen Retinha a coluna Força, hein? Vamos lá, gente Desiste não Um Vamos lá Dois A linha do ombro Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Aí Tranquilo? Terminando a nossa fasezinha aqui A gente faz uma Uma fase aeróbica rapidinho Depois a gente volta pra fase Localizada no solo Pra terminar Ok? Vamos lá? Elevação frontal Abdômen contraído Coluna retinha Força, vai! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Vai! Força! Desiste não Vamos, gente! Isso Vamos! Cinco Quatro Quatro Três Dois E um Beleza Tranquilo? Braço lá na frente Vamos lá Força Vai! Abriu! Um Vai! Dois Três Quatro Abdômen contraído Vai! Trava mesmo abdômen Isso! Coluna retinha Sete Vai! Oito Nove Dez Nove Força! Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Beleza, gente! Isso aí! Deu nem pra suar ainda! Vamos lá! Tranquilo? Tá dando pra fazer legal? Vamos lá! Vamos lá! Acostou aqui Um píceps Vamos! Força! Vai! Um Dois Coluna retinha Vai! Três Vamos! Contraio abdômen Vamos! Nove Oito Sete Vai! Seis Cinco Quatro Três Dois E um Beleza! É fora de ordem Não tem problema não, tá pessoal? O importante é fazer o exercício Ok? Na hora de fazer aí Se quiser alternar Não tem problema nenhum não Beleza? Vamos lá! Agora eu vou fazer aqui o tríceps de lado Para vocês visualizarem Ok? Vamos lá! Quem quiser fazer só em pé Beleza! Pode fazer só em pé Tá? Vamos lá! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Beleza! Essa fase aí do halter Deu? Vamos lá! Deu para dar uma esquentada Agora a gente vai dar uma suadinha, né? Toma água Respira Recuperação aí De uns segundinhos Vamos lá! Vamos lá, galera! Dar uma suadinha agora A gente vai fazer Dar uma aceleradinha Fazer um skip Beleza? Uma corredinha estacionária Rapidinho Dez segundos Ok? Vamos lá! Aqui, ó! Vamos lá! Vamos! Vamos! Mais um pouquinho! Para não! Três Dois E um! Aí! Tranquilo? Vamos lá! A gente vai repetir Duas vezes Cada movimento, tá? Vamos fazer mais uma vez A corredinha Para passar Para o outro movimento Ok? Vamos lá! Vamos! Coluna retinha Cotinha do pé Vamos! Força! Vai! Mais um pouquinho Um, três Dois E um Isso! Bem simples Vamos lá! Agora, pessoal A gente vai fazer Jogando a perna Jogar a perna lá atrás Olha aqui, ó! Joga a perna lá atrás, ó! Ok? Vamos lá! Duas seriezinhas Bem rápida Vamos! Força! Vai! Perna lá atrás Vai! Bom, gente! Vamos suar! Vamos suar! Está frio hoje Vamos suar! Aproveitar! Joga a perna, vai! Mais um pouquinho! Três! Dois! E um! Aí! Está tranquilo? Um intervalozinho assim Você deixa o seu recado aí, ok? Vamos lá! Mais uma dessa? Fazer mais uma dessa Vamos lá! Joga a perna de novo! Vai! Vamos! Força! Joga a perna lá atrás! Isso! Vamos! Bem simples! Espaço reduzido! Vamos! Aí! Tranquilo? Isso aí, pessoal! Salta! Abriu aqui, ó! Flexiona um pouquinho o joelho! Salta! Recupera! Isso aí, tá? Rapidinho! Pelo menos Meia hora de exercício diário É o suficiente aí Para a gente Dar sequência aí Nas nossas atividades É muito importante, gente Pelo menos meia hora de área De exercício Vamos lá! Agora a gente vai fazer Elevação de joelho Ok? É tipo aquele skip Que a gente fez no início Só que agora A gente levanta mais o joelho Beleza? Vamos lá! Rapidinho também Duas séries Vamos lá! Vamos! Vamos! Levanta o joelho! Vamos! Isso! Para não! Vamos! Olha o braço alternado Vamos! Força! Vai mais um pouquinho Para não! Três! Dois! Um! Aí! Respira! Vamos lá! Vamos, gente! Mais uma vez! Eleva! 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 Vamos! Força! Para não! Vamos, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Mais um pouquinho! Quatro! Três! Dois! Um! Aí! Como é que está aí? Está lá a vinha? Esquentou! Agora é o seguinte! Para a gente dar aquela respirada A gente vai abrir Fez a base aqui, ó! Contraia o abdômen Só o braço lá em cima, hein! Só o braço, vai! Um! Dois! Três! Quatro! Contraia o abdômen! Colô na retinha, hein! Seis! Sete! Oito! Nove! E dez! Isso aí! Vamos lá! Mais uma! Vamos! Vamos! So! Três! Quatro! Vai! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Aí! Beleza! Agora fez a base, ó! Se quiser colocar a mão na cintura aqui A gente vai abrir E vai fechar! Ok? Vamos lá! Colô na retinha! Vamos! Quatro! Vai! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Aí! Está dando para fazer, gente? Vai deixando aí o comentário Sua dúvida, né? Sua pergunta Que depois a gente vai Falar com todo mundo Beleza? Mais uma? Vamos lá! Não para não, hein! Abdômen contraído Colô na retinha Fez a base Vai! Vai! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Aí! Está tranquilo? Vamos lá! Uma variação aqui agora, hein! A gente vai fazer Esse que a gente fez agora Da perna Abre e fecha E vai levantar A mão até na altura do ombro Ok? Vamos lá! Contraio abdômen Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Beleza! Tranquilo? Já tem para soar Isso aí! Quase acabando Não vou tomar muito tempo de vocês, não Nem sei aqui Deve ter uns 20 minutos, pelo menos Passou já? Vamos lá! Está tranquilo! Passa rápido! Beleza? Mais uma dessa? Vamos! Só mais uma dessa? Vamos lá! Vamos lá! Força! Vamos! Atenção! Vai! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Aí! Muito bom! Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer o pontinelo completo Ok? Vamos lá! Respira! A gente faz o pontinelo Vai para o solo aqui Faz uns três exercícios E zera! Ok? Vamos lá! A aula corrida Mas é isso aí Completo agora, hein? Vai em cima, hein? Contraio, abdome Coluna retinha Não esquece, gente Vamos lá? Um! Dois! Nove! Dez! Tranquilo? A gente está fazendo dez aqui, pessoal Porque a gente não sabe quem está aí do outro lado, né? Então, é o seguinte Se você está mais avançado Pode acelerar Pode fazer mais Vinte! Trinta! Entendeu? Bom, você aí que está sentindo alguma coisa Sentiu dor? Não faça! Ok? Vamos lá! Mais uma? Vamos! Força em um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Isso! Muito bom! Muito bom, gente! Toma mais uma aguinha aí Respira! Agora, pessoal A gente vai precisar Do nosso Colchonetezinho Um tapete Um lençol Sei lá Uma Colcha Qualquer coisa que vocês tiverem aí Ok? São só três exercícios Que a gente vai fazer aqui E quando a gente faz A gente vai dando uma Baixada na frequência cardíaca Pra gente Finalizar, ok? Aproveitar a parada aqui Pra dar um Mandar um abraço Pros envolvidos aí Secretaria de Comunicação A Secretaria de Esporte Inteira Que vem nos apoiando A Mari Abraço Mari Helena Também Zeca Giovanna Cleo Um abraço a todos Todos os professores aí também Um grande abraço Vem se empenhando aí Se reinventando Na verdade, né? Vem se reinventando aí Nesse momento Um abraço a todos Os companheiros aí De luta Beleza? Vamos lá Beleza? Tranquilo? Turma, é o seguinte A gente vai começar Com a abdominalzinha Bem simples Só dez repetições, tá? Vamos lá Flexionou a perna Deitou Levanta um pouquinho A cabeça Pra quê? Pra as costas Ficarem apoiadas No chão Porque se você Abaixar a cabeça Vai ficar um arco Aqui debaixo Então A gente Levanta Um pouquinho A cabeça E apoia Contrai bastante O abdômen, tá? Estica aqui, ó E vai levantar Ok? Ah, professor Não consigo levantar Até aí Faz curtinho Faz curtinho aqui Entendeu? Tranquilo? Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Bem tranquilo, turma Só Dez repetições Daqui a pouco a gente Faz mais uma, ok? Quem tá mais Como eu disse Quem tiver mais avançado Pode acelerar Pode fazer mais, ok? A gente faz dez Que é uma fase intermediária aí Tá? Vamos lá Mais uma Vamos lá Força, hein? Um Dois Três Quatro Cinco Vai Seis Sete Oito Nove Dez Beleza? Descansa Agora você deita aí, tá? Deve que a gente vai fazer Com a perna agora Beleza? Dá aquela descansada Aquela pausazinha Dez segundos Só pra dar uma Recuperada Colocou as costas no chão De novo Levantou a cabeça Prende O braço aqui, ó Debaixo do quadril Estica a perna lá na frente Alterna Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Muito bom, gente Vamos lá Foco, hein? Mais uma Vamos lá Estica a perna Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí Descansou Só mais uma Para finalizar Para finalizar Tá, turma Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Aí Muito bom, gente Antes de dar aquela soltada Aquela alongada, né? Final Agradecer a todos Presentes Espero aí ter Contribuído Com algum Alguma coisa com vocês Levando um pouquinho aí Um pouquinho de saúde Isso aí é parte do Poder público Ajudando vocês nesse momento aí Ok? Prefeitura Presente aí na casa de vocês Vamos lá Um abraço a todos Solta lá embaixo Obrigado aí, gente Pela presença de todos Um grande abraço Aos alunos Meus alunos Que Compareceram aí Tá? Abração pra vocês Espero que em breve A gente Possa estar junto E É isso aí Não desanime não Vamos ter fé Que a gente vai passar Por esse momento aí Fique com Deus Grande abraço Fique com Deus